O item 4, processo 48.500, 27.47.2014.00, aprimoramento da metodologia de revisão tarifária periódica das distribuidoras, custos operacionais e receitas irrecuperáveis. Diretor Lator, doutor Reive Barros. A SRE instaurou, em 18 de outubro de 2013, a consulta pública 11 de 2013, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que ocorrerão a partir de 2015. Na oportunidade, foram disponibilizadas as notas técnicas 452, 453 da SRE e SRD, contendo a apresentação conceitual a respeito dos princípios e objetivos a serem abordados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. Nos dias 13, 27 e 29 de novembro de 2013, foram realizadas reuniões técnicas com os conselhos de consumidores concessionários de distribuição de energia elétrica e analistas de mercado, respectivamente, a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta. Em 26 de maio de 2014, o processo foi redistribuído e, em 12 de junho de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 192, referente à análise de eficiência dos custos operacionais da distribuição de energia elétrica. No dia 10 de junho, a diretoria da ANEL disponibilizou o estudo para recebimento das contribuições da audiência pública 023, no período de 11 de junho a 1 de setembro de 2014. Em 3 de 12 de 2014, a SRE emitiu nota técnica 405, que trata da proposta de metodologia de tratamento regulatório para receitas irrecuperáveis e, em 4 de dezembro, foi emitida a nota técnica 407, da SRE, referente à proposta de metodologia para definição dos custos operacionais, é o relatório. Nós temos uma apresentação técnica também. Bem, vou começar pelas receitas recuperáveis. Tem uma série de detalhes que, obviamente, não dá para a gente entrar aqui na discussão e tudo, no decorrer da AP, as contribuições vão tomar conhecimento. Então, eu queria só destacar e tentar resumir as principais alterações. Primeiro, em relação às receitas recuperáveis, é bom a gente lembrar um pouco do conceito, do que é isso. Isso aqui é uma curva de envelhecimento da fatura Brasil, obtida a partir dos dados das distribuidoras. Aqui é um faturamento específico e o percentual recebido X meses depois. Então, a gente vê que, obviamente, nos primeiros meses você tem um percentual grande na adimplência, mas, ao longo do tempo, as distribuidoras vão conseguindo receber. Só que chega a um ponto em que a curva se estabiliza. E, nesse ponto, a curva se estabiliza, o conceito definido na literatura de aging, é um ponto em que a probabilidade de recuperação dessa receita passa a ser muito baixa. Então, é muito difícil a distribuidora conseguir receber dos consumidores que ficaram inadimplentes. Então, isso, na prática, se constitui uma perda para a distribuidora, então, isso é um custo que é difícil, porque ela não consegue gerenciar de forma 100%. Nem todas as distribuidoras conseguem zerar essa perda, então, é preciso ter um reconhecimento tarifário para essa perda, que, na prática, é um custo. Em relação à metodologia do terceiro ciclo, foram feitos dois aprimoramentos. O número de meses de atraso de um faturamento considerado como aging foi alterado. Antes, a gente considerava 18, 21 e 24. Agora, a gente ampliou. Eu vou mostrar na frente. E, além disso, as distribuidoras eram agrupadas em três grupos, três clusters. E a gente faz uma proposta também nessa regra de agrupamento. Isso aqui é o aging, considerando vários critérios. E o que a gente notou aqui é o médio, a receita total. E cada uma das curvas representa uma classe específica de consumidor. E aí, quando a gente recebeu os dados anteriormente, a gente só havia dados disponíveis até esses meses, 18 a 24 meses. 18 a 24 meses de atraso. O último mês disponível era 24 meses. A gente pediu para que as distribuidoras ampliassem até 60 meses. E o que a gente notou, baseado nos dados das distribuidoras, é que esse ponto que a gente julgava, baseado nos dados, como estabilização, ela não é um ponto de estabilização. As distribuidoras ainda conseguem, aparentemente, baseado nos dados, conseguem receber suas faturas, além do mês 24. E aí, a nossa proposta é considerar 49 a 60 meses, que é o último, é o ponto final aqui, que parece que é o ponto que se estabiliza essa curva. Então, essa é uma mudança importante em relação ao terceiro ciclo. Saiu de 18 a 24 meses para 49 a 60 meses. O outro ponto é a própria regra de agrupamento. E a gente tentou evitar o problema típico do cluster. O cluster tem um problema que a última empresa do cluster 1, ela é mais comparável com a primeira empresa do cluster 2, do que a primeira empresa do cluster 1. Então, a gente, para evitar esses problemas de fronteira de clusters, que a gente chama, a gente definiu uma regra em que cada empresa tem um grupo baseado no entorno dela. Então, a empresa 1 aqui, ela tem, ela, a receita recuperável dela é baseado na média, na mediana, no caso, das 10 empresas comparáveis. Comparáveis segundo qual critério? Pelo índice de complexidade das perdas não técnicas. A gente faz um ranking das empresas e aí a gente vai fazendo agrupamentos a parte de 10, no primeiro caso, e a gente vai aumentando esses agrupamentos à medida que a gente vai reduzindo, vai descendo no ranking de complexidade. E essa figura, ela resume bem a proposta. Então, a gente evita, cada empresa tem a sua receita recuperável, baseado num conjunto de empresas comparáveis, a gente evita o problema de agrupamento. Vamos lá. Em relação aos custos operacionais, eu vou primeiro, relembrando que lá na primeira fase da AP, a gente disponibilizou um estudo de eficiência das distribuidoras, eficiência em termos de custos operacionais. Então, primeiro eu vou falar em mudanças, baseado num extenso material que a gente recebeu, várias importantes contribuições que a gente recebeu ao longo da AP, a gente fez, acatou uma parte importante das contribuições e alterou o estudo. Então, eu queria ter uma série de questões, uma série de mudanças, todas elas baseadas nas contribuições, mas eu queria destacar algumas mudanças. Primeiro, a gente considerava lá um painel, eram várias empresas em vários anos, então, por exemplo, permitia que uma empresa X, a CEMIG, vamos dizer assim, por exemplo, de 2013, ela entrasse, entre aspas, competisse com a CEMIG em 2012, fosse comparável com a própria CEMIG em 2012. As contribuições, eles argumentaram que, várias contribuições argumentaram que você tem desvios naturais de custo operacional de um ano para o outro, que não necessariamente é ineficiência. Então, o ideal seria considerar um custo médio no período, e foi o que a gente fez. Então, para cada empresa, a gente considera os custos operacionais médios no período de 2011 e 2013, e aí, assim, compara todas as empresas. A gente faz isso, obviamente, para todos os dados. Então, de forma que a eficiência que a gente está estimando é uma eficiência média desse período. Outra coisa, a gente separava em dois grupos, um grupo de empresas pequenas e empresas grandes, a gente, baseado em várias contribuições de interesses importantes, a gente está sugerindo não mais agrupar e considerar um único grupo com todas as empresas. Tem um problema da escala, mas o próprio modelo, ele trata o problema da escala. Então, o que a gente tem que discutir é isso. O modelo, ele é suficiente para tratar o problema da escala ou não. A gente recebeu boas contribuições, argumentando que sim, o modelo consegue tratar isso. Então, você não tem o risco de empresas grandes serem comparadas com empresas pequenas, ou seja, se viram como referência para as empresas pequenas. Além disso, foi uma outra contribuição na audiência pública. A gente sabe da incerteza que existe nesse tipo de cálculo e aí tiveram algumas contribuições que sugeriram ocular intervalos de confiança em todos os parâmetros de eficiência. Então, agora a gente não estima mais uma eficiência pontual para cada empresa. A gente estima um intervalo, um limite superior, inferior e com 95% de probabilidade, grosso modo, da eficiência se localizar dentro desse intervalo. Isso é importante, a gente vai ver mais para frente. Outra mudança importante é a forma como os indicadores de perdas e qualidades são considerados no modelo. Teve uma discussão muito ampla, teve até uma... Bem, eu diria que 50% das contribuições defenderam considerar perdas e qualidades no modelo, 50% não, em termos de volume de contribuições. E a gente está sugerindo considerar os indicadores de perdas e qualidades, porém com uma alteração. Na primeira fase, a gente considerava uma estimativa para a energia não suprida, para medir qualidade técnica, e o volume de perdas não técnicas. Então, isso aqui media qualidade, isso aqui media perdas não técnicas. Agora a gente está propondo mudar e considerar o que a gente chama de consumidora interrompida, o que excede os parâmetros regulatórios. Então, não é mais o volume total de energia não suprida. É o número total de consumidores hora que ficaram sem energia, que excede os parâmetros que a gente chama de parâmetros regulatórios. Então, como os parâmetros regulatórios já incorporam as especificidades de cada área de concessão, então a gente não tem mais aquele risco de empresas com áreas mais complexas que as empresas sejam consideradas como empresas ineficientes em termos de qualidade. E a mesma coisa fizemos para perdas não técnicas. É o volume de perdas não técnicas que excede também os parâmetros regulatórios. Como os parâmetros regulatórios são construídos também, baseado nas especificidades da área de concessão, então a gente também não sofre mais desse viés. Bem, na nota técnica 407, a gente discute alternativas, várias alternativas para regras de definição de custos operacionais. Da mesma forma como em outras notas técnicas, também a gente aqui faz alternativas e, claro, sugere uma. Aqui tem um desafio grande, que todas as metodologias têm um pouco desse desafio, mas o custo operacional é bem evidente, que é você escolher uma alternativa que equilibra de um lado o conservadorismo na hora de aplicar os resultados estimados pela eficiência, e por outro, preserva os incentivos do modelo. Qual que é o ponto nosso que vai ficar bem claro, e essa audiência pública a gente vai ter que discutir bastante. Quanto mais próximos os custos operacionais regulatórios estiverem e dos custos de eficiência estimados, maior o poder incentivo da metodologia. Quanto mais distante a gente tiver, desvincular o custo real, mais a distribuidora vai ser incentivada a buscar ganhos de eficiência. Por quê? Porque ela não se reverte imediatamente em tarifa. Por outro lado, quanto mais próximo do custo real, mais conservadorismo eu estou. Menor o risco que eu tenho de errar, em termos de medir corretamente a eficiência da empresa. Pouco o risco. Então, a gente propôs três alternativas que são posicionadas num aspecto diferente, num local diferente aqui. Você tem uma alternativa que ela incentiva mais o custo eficiente, mas ela aposta mais nas estimativas de eficiência. Uma alternativa intermediária, um pouco viesada aqui também, para os parâmetros de eficiência. E uma outra alternativa, que ela é mais próxima do custo real, então ela corre menos o risco, ela é mais conservadora. Para explicar rapidamente aqui a metodologia 1, alternativa 1, na nota técnica ela tem até uma outra classificação, é bom ficar atento. A ideia é basicamente o seguinte, o ponto de partida é o que a gente chama de cobertura tarifária, que é basicamente o custo operacional que existe hoje na parcela B da distribuidora. Isso aqui é a eficiência estimada conforme a metodologia anterior. A gente calcula um intervalo, que eu já comentei anteriormente, isso aqui já é um certo conservadorismo, você está apostando menos no estudo, na eficiência, você está já considerando o intervalo aqui. Além disso, a gente normaliza ele. O que a gente faz? A gente divide a eficiência por eficiência média. Então a gente dá um shift aqui, vamos dizer assim, para cima, nesse intervalo. Esse intervalo a gente compara com o que existe na tarifa hoje. Então se o que existe na tarifa supera esse limite superior, a gente define um componente T para que ao longo do ciclo tarifário, esse custo operacional alcance esse limite superior. Então essa é a alternativa 1, que é muito parecida com a metodologia atual. Na alternativa 2, a gente permanece com essa mesma ideia. Porém, o que acontece? Como a eficiência média no setor é baixa, a gente vai voltar de novo nisso mais à frente, algumas empresas, a metodologia, ela gera valores muito elevados de custos regulatórios para algumas empresas relativamente ao custo real. A nossa proposta, para a gente discutir bastante na audiência pública, é para as empresas com custo regulatório real acima de 120%, fazer um compartilhamento de 50% dessa diferença. Como é que funciona isso? Aqui é a reta de custo regulatório e custo real. Então tem algum grupo de empresas aqui. Essa regra de você normalizar pela média implica isso. Mais ou menos 50% das empresas teriam custos regulatórios acima do custo real. A ideia é, para essas empresas que estão acima de 120%, ela compartilha essa diferença ao consumidor. Então um pouco fica para o consumidor, um pouco fica para a empresa. Qual é a vantagem dessa metodologia? Ela evita prêmios, vamos dizer, excessivos, e ao mesmo tempo ela incentiva essas empresas a continuarem sendo eficientes. É importante, na nossa opinião, que essas empresas que fazem parte da fronteira, que continuem sendo incentivadas, porque elas é que fazem inovação tecnológica, elas que puxam a fronteira para o setor. Então é uma regra que minimiza um pouco esse prêmio, e ao mesmo tempo ela incentiva as empresas a serem cada vez mais eficientes. Uma alternativa 3, que é mais conservadora, ela é um pouco diferente. Quer dizer, eu primeiro olho para o custo real e vejo se o custo real for abaixo desse intervalo, ao invés de vir para esse limite superior, a metodologia, a regra seria ela vir para esse limite inferior. Se ela estiver acima desse limite superior, aí ela vem para o limite superior. Se estiver no meio, o custo operacional converge para o custo real através do componente T. Então essa é uma metodologia que ela se aproxima mais do custo real em relação àquelas alternativas anteriores. Por isso que ela estava mais à direita ali naquela... Enfim, a gente chama a atenção... Claro que existem alternativas aqui além dessa, então a gente está aberto a sugestões, mas é que é importante entender o que está em jogo. Ser mais conservador, de um lado, implica menos poder de incentivo. Ter mais poder de incentivo implica ser menos conservador. Então a gente tem que definir, é bom ouvir a sociedade para saber em que ponto a gente se localizar. E a nossa sugestão inicial é baseada um pouco... Isso aqui é a eficiência estimada das distribuidoras ranqueadas. A eficiência média do setor, a gente notou que é muito baixa. Então existe uma diferença de eficiência entre as empresas, um setor muito grande. Então a gente acha importante que a metodologia continue tendo poder de incentivo. Então essa é uma análise que a gente faz, por isso que a gente sugere aquela metodologia 2 ali. Em função da eficiência média do setor ainda ser muito baixa, a gente acha que precisa continuar incentivando as distribuidoras a ganharem eficiência. Era isso. Obrigado, Alisson. Procuradoria. Aqui, tal como no item anterior, mais um conjunto de metodologias que são objetos de audiência pública, fundamento legal ou mesmo submetidas à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, matéria em condição de ser submetida à audiência pública. A consulta pública nº 11 de 2013 iniciou o debate com a sociedade acerca das propostas de regras que serão aplicadas nos processos de revisão tarifária das distribuidoras de energia elétrica. Durante a referida consulta pública foram abordadas as metodologias de revisão tarifária sob o ponto de vista conceitual, com destaque nos princípios que anorteiam o processo de regulação econômica e seus desafios. A audiência pública 023, por sua vida, aprofundou a discussão envolvendo os métodos e parâmetros no âmbito das metodologias. Quanto aos custos operacionais, procurou-se avaliar diferentes alternativas de medida de eficiência no segmento de distribuição, passando pela discussão dos principais aspectos de relevâncias variáveis representativas, métodos e cálculos, etc. A nota técnica 407 da SRE foi elaborada já incorporando as contribuições apresentadas na primeira fase da 023 e propõe uma metodologia consolidada para definição dos custos operacionais regulatórios nos processos de revisão tarifária a partir de 2015. Em relação à estimativa de eficiência das distribuidoras, cabe destacar a proposta de inclusão das perdas e qualidade do modelo. Ambas são dimensões importantes no serviço de distribuição e, portanto, devem ser consideradas ao se comparar ao desempenho das concessionárias. Uma importante alteração nesse contexto foi nas variáveis utilizadas para representar essas duas dimensões. Passou a contemplar a influência de fatores relacionados à complexidade do ambiente do qual as concessionárias operam. Isso foi importante para melhorar a análise comparativa entre distribuidoras. O importante é ressaltar, nos dois aspectos relevantes que foram extensamente discutidos na nota técnica 407, o poder de incentivo da metodologia e o conservadorismo na aplicação de resultados e modelos. A metodologia de custos operacionais deve continuar incentivando a distribuidora a buscarem ganhos de eficiência. Por outro lado, é preciso adotar um certo conservadorismo na aplicação de resultados, dado as muitas diferenças entre as concessões. A proposta consolidada busca encontrar o ponto de equilíbrio entre o conservadorismo na aplicação de resultados e os estímulos a ganhos de eficiência. Com relação a receitas irrecuperáveis, a nota técnica 405 inicia o debate com a sociedade acerca da metodologia de tratamento regulatório das receitas irrecuperáveis e apresentou proposta de metodologia e critério para definição dos percentuais regulatórios de receitas irrecuperáveis para aplicação dos processos de revisão tarifária da distribuidora na parte de 2015. A principal mudança proposta em relação ao tratamento considerado no terceiro ciclo das receitas irrecuperáveis foi referente ao ponto de estabilização da curva de envelhecimento da fatura AID, considerado no segundo e no terceiro ciclo como a mediana do faturamento não recebido de entre 18,21 e 24 meses das datas de referência e agora sugerido para ser a mediana do faturamento não recebido no período de 49 a 60 meses das datas de referência. Essa alteração decorreu dos dados disponibilizados pelos distribuidores em resposta ao ofício circulado número 16 de 2014 da SRE, que permitiram constatar que houve redução do faturamento não recebido ao longo do tempo. Além disso, a nota técnica 405 propôs dois tratamentos alternativos. A manutenção da metodologia adotada no terceiro ciclo, a qual estabelece percentuais regulatórios de receitas irrecuperáveis por classe de consumo, conforme o mesmo agrupamento, no caso cluster, das empresas do terceiro ciclo e uma metodologia que estabelece percentuais regulatórios para cada empresa ao comparar as empresas com base no ranking de complexidade das perdas não-técnicas constante na nota técnica 403. Ambas as propostas sugerem o não estabelecimento de metodologia específica da neutralidade dos encargos setoriais das receitas irrecuperáveis. Isso porque as receitas irrecuperáveis se trata de uma expectativa de perda de receitas, pois as faturas não recebidas pela distribuidora são passíveis de cobrança pelo prazo máximo de 60 meses, conforme estabelece o parágrafo 2º do art. 128 da Resolução nº 414. Dentro do exposto do que consta no processo nº 48.500.002747.2014.00, voto pela abertura da audiência pública no período de 11 de dezembro de 2014 a 9 de fevereiro de 2015, com data de sessão presencial ainda a ser definida, convite a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas, de aprimoramento das metodologias de definição dos custos operacionais regulatórios e receitas de recuperáveis. É o voto em discussão. Mais uma vez, eu só queria fazer o registro da qualidade do trabalho, tanto da superintendência quanto do gabinete. Em votação. Com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da Auditoria em aprovar o voto para abertura da audiência pública, conforme lido anteriormente. Próximo item. Com o relator.